Agora você confere uma entrevista maravilhosa com uma pessoa única que traz palavras, palavras eu diria, palavras mágicas que transformam. Eu estou aqui com o Hans Donner. Hans! Estou prometendo demais, vamos ver se vai dar certo. Vai lá. A gente já começa muito bem porque você é uma pessoa muito simpática. Você diria que essa energia boa, essa simpatia, esse olhar de alegria pela vida se mistura com esse design que ajuda, que produz e cria? Na realidade, eu todos os 40 anos vivendo aqui, realizando sonhos dentro da tela de televisão, já é um presente incrível. Mas o que está acontecendo agora, livre e preocupado com missões maiores, sem dúvida que eu estou fazendo hoje, ele está me levando a fazer um toque da importância da vida e do tempo nas pessoas. E isso veio através de um projeto que é, no meu pulso, que faz o design ser parte da vida e do tempo das pessoas. Então, é difícil, em poucas palavras, você tem que ver a minha palestra, porque aí você vai entender como é que é um designer que saiu lá da Europa, com todo mundo dizendo, não vai, porque você vai encontrar bananas e macacos. E consegue o melhor emprego de um designer da televisão do mundo, atingindo 100 milhões de pessoas todos os dias, ainda ganha uma nova missão que é capaz de tocar 8 bilhões de pessoas. Escutou o que eu falei? 8 bilhões de pessoas. O que é a humanidade? Todas as pessoas vivam hoje, agora estamos falando aqui com alguns, todos deveriam conhecer esse projeto de design. Porque ele não é um projeto de design, ele é um projeto de fazer as pessoas repensarem o que estão fazendo com a vida. Porque o tempo, do jeito como ele foi oprimido para dentro da vida louca, 18 bilhões de pessoas, precisa alguém dizer, freia um pouquinho. Estamos aqui num espaço de carros velozes. A humanidade está correndo numa velocidade tão louca que precisa repensar a vida. Então isso é o grande momento, eu vou contar daqui um pouquinho, sei que você não vai ter tempo, uma pena, porque realmente quando eu tenho o meu tempo para contar, televisão raramente permite isso, que você vai conseguir enxergar que eu tinha que sair da Europa, tinha que ignorar as pessoas, dizendo, não vai para um país de bananas e macacos. E fazendo hoje um projeto que com certeza, não sei se Deus faz isso, atingir 8 bilhões de pessoas, mas o projeto que está no meu pulso, merece não ter só a cara do futuro, merece de ajudar 8 bilhões de pessoas a pensar no tempo e na vida. E como você mesclou o designer com essa questão do tempo, que eu acho que é importantíssimo, é fundamental, você falou palavras sábias, as pessoas vivem uma loucura do tempo e eu sinto que elas são sugadas por isso, muitas pessoas reclamam e dizem que não querem viver assim e continuam vivendo. E não sabem nem como sair, é como se elas estivessem num ciclone. Você está falando exatamente o que aconteceu, a tecnologia veio com tantas coisas maravilhosas, eu não posso reclamar, porque a tecnologia, a computação, me permitiu fazer coisas incríveis, mas essa tecnologia, ela veio entrando não como um vírus, o vírus está matando alguns milhões, mas são 3 milhões, 4 milhões, no universo de 8 bilhões de pessoas, mas o vírus do tempo, da aceleração da vida, ele mata muito mais, ele matou bilhões nos últimos anos, porque desde que existe essa tecnologia maravilhosa, você não precisa nem precisar máscara, porque a tecnologia vem pelo telefone celular, ele entra para dentro das crianças, dos jovens que não conseguem dominar essa maravilha que está na mão, mas ela veio com uma violência tão grande que ela devora todo mundo, ela devora porque ela vem com tanta informação e tanta informação que deixa o ser humano tentar se comparar e não consegue comparar, porque quando ele vê que o Neymar, e seja que for, ganha milhões, ele sabe que nunca vai chegar lá, quando vê o cantor, não sei de onde, ganhando milhões, ele sabe que não vai chegar lá, e ele perde a motivação da vida, ele está sendo bombardeado com referências que não fazem bem, isto é o grande problema, que isso aqui faz repensar pela beleza, pela cara do futuro, eu não tenho a menor dúvida, as pessoas que olham no meu relógio, e eles comentam, dizem Hans, eu nunca olhei para uma coisa que me acalmou, as pessoas estão sendo hipnotizadas por design, o que eu fiz tantos anos? Eu coloquei beleza nas telas de televisão, 100 milhões de pessoas todos os dias, mas agora, além da tela, eu saí da tela, eu estou indo para o pulso das pessoas, estou indo para o DOS, estou fazendo, lancei agora, na semana passada, o maior painel em cima de um prédio em Santa Catarina, de 350 metros quadrados com esse visual, as pessoas na rua andando, estão se tocando, opa, o que o Hans está fazendo? Ele está me dizendo que o tempo tem que fluir, o tempo tem que ser curtido, tem que ser usado como alerta que eu estou fazendo com a minha vida? E através do design, você consegue isso? Porque uma comunicação visual, ela toca, ela não depende, por causa disso, eu falo, eu projeto para 8 bilhões, porque as minhas imagens, sempre foi compreendido que eles não têm palavras, e você sabe que uma imagem vale mais que mil palavras, Então, imagina quanto se consegue transmitir através de uma comunicação que é universal, e o problema é universal. É, é verdade. Hans, você falou uma coisa maravilhosa, que é a questão da imagem. A imagem se comunica em qualquer língua, não tem língua, não tem idioma, não tem idade, uma imagem representativa e significante muda tudo. Especialmente quando a imagem se renova. Olha que coisa incrível, você tem aqui a marca da BMW, você tem a marca da Apple, é uma maçã, você tem a marca de televisão, bandeirantes, é o olho, as cores do Brasil, eu estou com a cor do Brasil aqui do lado, olha aqui, pode fechar aqui, coincidência? Agora, como é que essas imagens táticas, eles não se renovam? Nós estamos aqui num espaço de carros incríveis. A cada três anos, um designer tem que botar um troço novo, para que isso não fique velho. Olha como o tempo é cruel, sabe por quê? Porque uma vez desenhado essa cadeira, o prédio, seja o que for, ele é aquele prédio. E na hora que esse carro foi lançado, ele foi lançado com um carimbo, que fala tempo. Porque daqui a cinco anos alguém vai dizer, uau, esse carro incrível, ele está obsoleto. Ele tem que ser obsoleto, porque a empresa tem que vender novos. Isto não, ele se renova a cada segundo. Consegue imaginar que alguém desenhou, não sou eu, eu sou o mero instrumento, que Deus me escolheu para isso. Colocou um visual que flui, que se transforma, e a cada segundo é diferente. E se renova porque ele não para, porque o tempo não para. O que Cazuza dizia? O tempo não para. E esse tempo é possível viver e conviver de uma outra forma, então, Hans? Isso é possível, Hans? Eu posso dizer que, obviamente, numa idade de 73 anos e renascendo com projetos mirabolantes, eu estou falando de uma coisa só, está abrindo uma porta, várias portas, de coisas incríveis. E que isso, quando você chega num estágio de vida, você sabe quanto vale tempo, você reflete. E se eu uso meditação, se eu uso meu tempo para mim, nas horas que eu percebo, eu preciso parar, que eu preciso refletir, se os jovens dão ouvidos para o que significa alguém que viveu galopando a vida toda, realizando sonhos mirabolantes, mas que hoje consegue dizer assim, de manhã eu tenho meu tempo, eu penso, eu reflito e até uso meu design do tempo para me baixar a bola. Sensacional. Olha, eu sempre digo que o sucesso é um conjunto de coisas. A pessoa, quando ela tem sucesso, não é uma coisa que a afasta, é sucesso. É um dom, é o caráter, é a índole, é a alma, é o espírito. Com as pessoas certo, no lugar certo e na hora certo, eu sou exemplo vivo disso. Tudo aconteceu porque Deus quis que eu fizesse uma viagem para o Brasil, numa época que ninguém me acreditava que eu teria uma chance de trabalhar no Brasil, que me escolhe a fazer design entrar no tempo e na vida há 35 anos. O que está no meu pulso nasceu em Paris em 1986 e hoje, se estivesse no pulso de um cara, num filme de 2300, seria o tempo. Mas ele está aqui. Nós estamos aqui no Brasil nascendo com um novo visual do tempo. Olha que coisa linda. É uma coisa inimaginável. Você traz uma coisa sensacional, que é a modernidade, que é a tecnologia com o designer sofisticado e que traz a maior mensagem de todas. Que é, viva seu tempo, porque é o único que você tem. Único. Não joga fora. Escolhe da que jeito que se usa a tecnologia para melhorar a sua vida e não absorver a sua vida. Um beijo.